É pessoal, chegamos a 1 milhão de inscritos, nossa, não dá pra acreditar! Pois é, aquele canal que eu pensava apenas em publicar vídeos a respeito da evolução das frutíferas, né? Aqui do Pomar do Cantinho de Casa, tomou uma proporção totalmente inimaginável. Mas eu fico extremamente feliz, realmente agora o canal do Cantinho de Casa está completando 4 anos, 17 de março de 2017, foi quando começou essa trajetória e até hoje estamos aí, então faz 4 anos. É interessante lembrar, pessoal, que o canal do Cantinho de Casa ganhou 500 mil inscritos apenas em 2020. Pois é, então se eu ajudei você de alguma forma com suas plantinhas, ou pra você realmente relaxar um pouco, ter um novo hobby de cuidar dessas plantinhas aí, eu gostaria que você depois deixasse aqui nos comentários pra mim. Pois é um prazer poder te ajudar. Ao longo dessa trajetória, pessoal, é engraçado que muita gente falava assim comigo, até pro pessoal da família e tudo mais, ah, mas o que você ganha com isso? É, mais um bobo começando um canal no YouTube. Pois é, pessoal, mais um bobo. Até hoje eu sou bobo, mas faz parte de todos nós, pessoal. A gente está aqui por um propósito. E realmente é difícil a gente descobrir qual que é esse propósito, o que que Deus reserva pra gente. E é uma caixinha de surpresas realmente. Nessa longa trajetória aí de 4 anos, eu aprendi muito com vocês. Não acho só que vocês aprendem comigo, não. Eu também aprendi muito. E o canal, ele teve uma grande guinada a partir do vídeo que eu fiz da jabuticaba. Engraçado, né? Eu tinha mais aquela estrutura de vlog, falar a respeito das coisas. E quando eu gravei o vídeo lá, ensinando lá como fazer esse jabuticaba produzir mais rápido. Então, que muda você deve comprar pra produzir mais rápido. Realmente, o canal deu uma guinada muito forte. Ele estava ali com 100 inscritos. Aí, rapidinho, no mesmo mês, a gente já foi pra 10 mil inscritos. E evoluiu bastante e cresceu. Então, acontece esse tipo de coisa, né? Então, a partir desse vídeo, que eu estudei bastante, pois eu já até contei a história pra vocês, que eu fui enganado. Eu comprei um pé de jabuticaba, que ele era enxertado, né? Que era pra produzir aí com 3 meses. E ele era da jabuticaba sabará. E eu já falei pra vocês que a jabuticaba sabará, ela, em média, demora em torno aí de 15 anos pra começar a produzir. Então, não recomendo você ter um pé de jabuticaba sabará, a não ser que você não goste, né? É... De outra espécie. Então, você quer só sabará. Ou então, você tem bastante tempo. Você tem paciência pra esperar ela frutificar. E uma coisa que eu vou falar pra vocês também, pessoal. É que não necessariamente você tem que ter tanta pressa pra sua planta frutificar. O processo de evolução, de colheita, de frutificação é uma coisa natural. Né, Lele? Você tem que ter um pouquinho de paciência mesmo, que vai dar certo. Se você cuidar, se você der muito amor, der muito carinho, com certeza sua frutífera vai produzir e vai te dar maravilhosos frutos aí pra você e pra sua família toda. E esse trabalho, pessoal, você que quer criar um canal, ou você que tá criando um canal agora, eu vou falar pra você uma dica de ouro. Só faça se for questão de amor. Você vai publicar vídeo no YouTube, não vai ter visualização, ninguém vai querer assistir. Pode ser um vídeo maravilhoso, fantástico. No começo, vai ser assim. Mas se você não tiver amor, esse trabalho não vai pra frente. E eu vou falar pra vocês. O canal aqui do Cantinho de Casa só cresceu assim, pois foi muita dedicação. Postar vídeo, criar conteúdo, editar vídeo, responder comentário. Pessoal, isso não é brincadeira. Isso dá um trabalho que vocês não têm noção. Eu acho engraçado que o pessoal às vezes fala assim, Ah, Marcio, você tem que contratar uma pessoa pra responder os vídeos pra você. Pessoal, o YouTube não dá esse dinheiro que você dispensa de forma nenhuma. Não é dessa forma, de jeito nenhum. E realmente, o YouTube pra mim é mais a questão de amor, de carinho, de ensinar pra vocês as dicas. Não é uma questão profissional, puramente. É mais questão de carinho mesmo. E eu faço de acordo com o dia a dia do Cantinho de Casa. Então, a minha dica que eu dou pra você é você gravar vídeos a respeito do seu cotidiano. Coisas que você tem que fazer. Coisas que você tem que realizar. Seja de cultivo de plantas, seja de outras coisas. Tem que ser coisa assim. Se você não fizer assim, você vai se desvirtuar do caminho. E você vai acabar desanimando e desistindo também. Então, pessoal, muito obrigado por todo carinho. Eu conheci muita gente muito bacana ao longo dessa jornada. E eu não vou falar nomes aqui pra não desmerecer ninguém. E eu gostaria que você deixasse um comentário aqui pra mim. Marcio, eu estou aqui até o final pra eu conhecer você. Geralmente, pessoal, quem assiste os vídeos até o final, são pessoas que tem um carinho especial pelo canal aqui do Cantinho de Casa. E eu vou adorar conhecer você também. Eu sei que muita gente assiste os vídeos sempre até o final, mas não comenta também. Então, muito obrigado por toda a força, todo o apoio aí ao canal do Cantinho de Casa. Eu fico muito feliz mesmo, de coração. Muito obrigado. E, pessoal, abração pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.